e fala galera rafael do canil gamabu beleza galera galera vídeo hoje é simples rápido e rasteiro beleza vídeo hoje é para falar lembrar você que tá aí me assistindo que quer adquirir um dog aqui do canil gamabu a rafa mas eu não tenho como pagar um valor alto no dog mas eu quero ter eu sempre tive é meu sonho e etc etc para você que também não tem cartão de crédito não pode parcelar o animal via cartão de crédito a gente vem trazer uma opção que vai ajudar a galera vai agregar aí então o vídeo de hoje é basicamente falando sobre isso galera sobre o nosso consórcio é o consórcio da família gamabu beleza rafael me interessei como é que funciona como é que é o consórcio galera é bem simples né o consórcio galera é tipo como se fosse consórcio de carro de casa mesmo beleza só tem duas regras galera é super simples a quais são as duas regras prestação mínima sem reais por mês beleza segunda regra você só vai escolher o seu animal de uma linhada posterior a quitação da carta que você escolheu um exemplo vou me ilustrar isso daí rafael eu quero um dog de 2.500 reais você vai ver em quantas vezes você quer pagar esses 2.500 reais obviamente pode ser até 25 vezes né 2.500 reais a 100 reais por mês 25 vezes ok a partir do momento que você atingiu aquele valor da carta de crédito que você se propôs você pode estar escolhendo um filhote de uma linhada posterior a essa quitação beleza a rafael e como é que vai vai acontecer a ordem das escolhas a ordem das escolhas galera vai ser feita é obviamente eu aqui vendo por escolha um exemplo a primeira escolha mais cara segundo escolha um pouco um pouco mais barata terceira um pouco mais barata e de quarto em diante é tudo mesmo preço ou seja se tiver três pessoas é do consórcio que eu digo tá galera falando só do consórcio se tiver três pessoas disposta a pagar pela primeira escolha a pessoa mais antiga no consórcio vai ter prioridade ok para ser justo tá quem tiver no consórcio aí a gente vai fazer um grupo lá do consórcio até para facilitar para ter um controle ficar uma coisa mais transparente a galera saber quem é do consórcio quem não é beleza então vamos lá recapitulando a fai eu quero uma carta de dois mil e quinhentos reais show de bola e nasceu a linhada do lugar com a russa por exemplo eu tô vendendo a primeira escolha a quatro mil reais você fez uma carta de dois mil e quinhentos reais a primeira escolha é quatro mil reais ou seja ou você completa essa diferença ou você vai escolher um filhote do valor equivalente a carta de crédito que você escolheu ok todas as nossas linhadas elas são anunciadas aqui no youtube a gente fala valores a gente fala tudo então assim é bem transparente não tem essa de passar a perna em ninguém nem nada desse tipo tem o grupo lá da família gamabu e também vai ter o grupo do consórcio para ficar bem transparente ninguém ser lesado ou ninguém achar que tá sendo lesado beleza então vamos lá recapitulando tudo são só duas regras cem reais por mês tá e a outra é só escolhe filhote após a quitação da carta que você mesmo se propôs a pagar beleza nasceu a linhada primeira escolha a preferência da primeira escolha é sempre pelo pessoal do consórcio se tiver alguém do consórcio que queira pagar a primeira escolha quem está de fora não tem preferência preferência sempre quem está dentro do consórcio beleza galera aí vamos continuar digamos que no grupo do consórcio tenham três pessoas disposta a pagar a primeira escolha de uma ninhada a pessoa mais antiga dentro do produto projeto do consórcio vai ter prioridade e assim por diante beleza galera para para ficar bem amarrada as coisas para não deixar ponta solta vamos lá a rapaz eu escolhi uma carta de 2.500 reais eu acabei de pagar minha carta de 2.500 reais e a ninhada seguinte não não tem nenhum cão desse valor galera bom ou você completa a diferença né o valor mínimo da ninhada seguinte ou você aguarda a ninhada posterior e sempre vai ter um cão do valor da carta que você escolheu beleza a gente tira muitas ninhadas por ano então a gente tem bastante rotatividade de filhotes você pode ficar tranquilo que a gente sempre vai ter filhotes dentro do valor que você se propôs mais beleza lembrando que os nossos filhotes vão de 1.500 reais até 15.000 reais então assim a carta de crédito mínima é 1.500 reais obviamente galera a rapaz eu quero fazer um consórcio de mil reais não tem como galera você pode até fazer os mil reais mas quando nascer a ninhada você vai ter que completar a diferença beleza tô tentando ser o mais transparente o mais claro possível tá ok se você não entendeu pode me deixar no whatsapp ou aqui nos comentários do vídeo galera mas por favor assiste o vídeo todo cara presta atenção nos detalhes para você não me fazer perguntas que eu já tô respondendo aqui beleza outra pergunta rafael mas e o transporte aéreo galera o transporte aéreo depende muito do que do peso do animal na época do envio o valor da passagem aérea na época qual o estado de destino então eu não tenho como incluir o valor do frete aéreo beleza o que eu aconselho a você que você se prepare já vai juntando os fretes no brasil dão em média 800 reais claro tem os que dão 1.400 tem os que dão 500 mas a média é 800 reais então você que tá fazendo parte desse projeto se prepare para para gastar em média 800 reais beleza para quando chegar na sua época de escolher o seu animal você não ficar desprotegido para você ter essa reserva zinha aí beleza continuando todos os animais vão com pedigree né hoje eu registro os meus cães na ibc ok se um dia eu mudar o cartório eu vou avisar a a galera antes mas hoje eu registro meus cães na ibc beleza todos os meus cães vão com a primeira dose da vacina importada tá e desverminados beleza galera então assim é tentei passar o máximo de informações possíveis tá a rafael mas desses filhotes que estão aqui agora eu posso fazer consórcio para pegar agora não galera não tem como você não vai pegar um dog agora para ir pagando em dez vezes de boca né que seria isso basicamente não vai rolar tá quem fizer o consórcio só vai escolher filhotes após a quitação da carta beleza então esse filhotes que eu tenho aqui agora os meles os filhos do tf do berzilla do dom esses filhotes se você adquirir a carta hoje você não vai poder adquirir ok então tentei responder o máximo de perguntas possíveis e passar o máximo de informações possíveis beleza esse foi o vídeo de hoje galera trazendo essa novidade para você está é um vídeo bem simples mas que eu tô trazendo mais uma possibilidade de você que gosta do meu trabalho você que sempre que esteja o seu pit monster aí de alto nível de alta qualidade lembrando que nós trabalhamos aqui com os melhores sangres do brasil tá berzilla tf domuzi cara tudo que tem de bacana aí a gente tem aqui no canil e o que a gente não tem ainda se eu achar que tem alguma coisa relevante aí no brasil eu trago para cá para nós também não tem problema nenhum eu só tenho aqui o que eu acho que é de melhor aqui no brasil beleza então é isso galera eu espero que você tenha gostado do vídeo cara me dá uma força aí eu tô eu tô fazendo fazendo esse vídeo para dar uma força para galera poxa se você puder me ajudar compartilha esse vídeo nos grupos de whatsapp da galera de pit monster aí de banhe tá compartilha nas suas redes sociais vai me ajudar para caramba eu sei que você não tem nenhuma obrigação mas eu te agradeço se você me fizer essa gentileza tá bom tamo junto se inscreve no canal se ainda não é inscrito ativa o sininho de notificação para receber as novidades em primeiro primeira mão beleza tamo junto galera gama buquenio grava isso aí ó produzindo qualidade produzindo qualidade beleza tamo junto meu telefone 21 ddd 9 8 3 6 6 6 27 5 galera segue lá no instagram arroba gama buquenio e no facebook gama buquenio também youtube você já tá me assistindo então forte abraço aí tamo junto valeu galera